No grupo de trabalho de planejamento, orçamento e gestão, foi identificada a necessidade de se retomar investimentos na implementação do governo digital. A área é considerada estratégica por reduzir custos e desburocratizar os serviços ao cidadão, com ferramentas como o portal gov.br e o e-social. É o que aponta a economista e professora Esther Dweck, que faz parte do grupo técnico. Quase todos os brasileiros têm acesso a esse sistema de alguma forma. A gente tem uma série de serviços que são prestados à população e o orçamento não acompanhou a demanda crescente. Então a gente tem uma preocupação enorme de garantir a prestação de serviços para a população. Outro tema tratado pelo GT de planejamento, orçamento e gestão é a carreira dos servidores públicos. O coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloysio Mercadante, disse que é preciso recompor perdas salariais dos servidores. Porém, dentro do que for possível no orçamento. E destacou que as demandas vão além do reajuste salarial, com necessidade de investimento nas carreiras e formação profissional. O ex-ministro da Educação comentou ainda sobre a recriação de ministérios. Segundo o Mercadante, a equipe de transição avalia medidas para não aumentar os gastos públicos. Nós estamos pensando, por exemplo, em algumas estruturas administrativas compartilhadas entre mais de um ministério. Isso é uma forma de você ganhar escala, eficiência e racionalizar. O dia também foi de balanço do grupo de trabalho da educação. A equipe está debruçada principalmente sobre a questão orçamentária e financeira do setor. Os contratos que se encerram agora no fim do ano também estão sendo analisados pela equipe, para que todos os sistemas do MEC funcionem em janeiro. Para a educação básica, um dos desafios é recompor o orçamento para reajustar o repasse de recursos para a merenda escolar. É o que afirma a senadora Tereza Leitão, integrante do GT de Educação. A merenda para muitas crianças é a refeição mais nutritiva. E nós estamos, inclusive, mostrando para a equipe de transição, para a coordenação, a importância que isso tem como uma atividade emergencial. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que retira o programa de transferência de renda do teto de gastos do Governo Federal. A medida assegura o pagamento do benefício no valor de R$ 600,00, mais R$ 150,00 por criança até 6 anos de idade. A proposta segue agora para avaliação do Plenário do Senado e depois para a Câmara dos Deputados. Reportagem Luana Karen. A�면 do Brascação. Se inscreva no primeiro dia a Câmara dos Deputados. E... ... ...